Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Vejam só, hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre uma possível saída de Roger da banda Forro Boys Nós vamos falar mais um pouco sobre isso logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, e você está no canal Emerson Easley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, antes de ir ao vídeo eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora no canal Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações E deixar o seu like, que é para você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do arrocha Da rochadeira, da música baiana e nordestina em geral Na última quinta-feira, a rocha surpreendeu todos os fãs e seguidores ao anunciar em uma de suas redes sociais Sua possível saída da banda Forro Boys Ele ainda adiantou que essa nota vai sair hoje por volta das 18 horas Lembrando todos vocês que eu estou fazendo esse vídeo antes mesmo do anúncio oficial Eu só estou fazendo esse vídeo porque ele postou lá em seu perfil oficial no Instagram E várias pessoas ficaram eufóricas e começaram a comentar várias coisas E ele foi lá e respondeu um comentário falando que sim, ia sair da banda Mas antes de eu mostrar isso para vocês, eu gostaria de relembrar um pouco da história da banda A banda Forro Boys surgiu no ano de 2008 em Brasília, no Distrito Federal Onde seus idealizadores foram Roger e Marco Bahia E ali, logo de início, eles chamaram TJ, Thiago e Jonathan para fazer parte da banda E de lá para cá, eles emplacaram vários sucessos Como a música Só Moleque Doido, Amor Virtual, Amor de Estudante e várias outras Posteriormente, TJ saiu da banda, onde quem entrou foi Rony Von E agora, em 2020, quando eu estou fazendo esse vídeo, Roger resolveu sair da banda E agora eu vou mostrar para vocês um pouco dos comentários das pessoas e Roger respondendo Lembrando todos vocês que a história da banda completa isso aqui no canal É uma história super top e eu gostaria muito que você assistisse Eu vou deixar aqui em cima no card, vou deixar o link na descrição e também no final desse vídeo Então vamos ver um pouco dos comentários das pessoas Então rapaziada, estou aqui na tela, no Instagram de Roger Onde ele postou a publicação, onde supostamente, hoje mais tarde, às 18 horas Ele vai anunciar sua saída da banda Forro Boys, tudo direitinho Mas eu vou logo adiantando aqui para vocês, na publicação Onde dá para ver que as pessoas ficaram eufóricas ao saber que Roger não vai fazer mais parte da... E aqui, logo de entrada, a menina falou e comentou assim Alguém sabe o que está acontecendo? E aí, Roger comentou assim, ó Estou me desligando do Forro Boys Mas a banda segue, viu? Ou seja, ele está saindo da banda Forro Boys Mas a banda Forro Boys vai continuar aí, trazendo muitas músicas boas para a gente O outro comentou assim, ó Acabou Ele está, o Roger é um cara muito humilde Eu gosto muito dele, cara Eu sou muito fã E ele respondeu todos os comentários, velho Obrigado pelo carinho O Forro Boys continua, tá? Não vai acabar Porque muitas das vírgulas aí eu me atrapalho um pouco Mas enfim, ó Se o Roger sair realmente, o Forro Boys acaba Ele foi lá e comentou assim, ó Forro Boys continua firme e forte Ou seja, reforçando para vocês Ele está saindo da banda Forro Boys Mas a banda Forro Boys vai continuar ainda Outra coisa É... Que eu vou logo ressaltar aqui para vocês Que dá para que, nitidamente É que ele mudou o nome de Roger Forro Boys para Roger Som de Boys Ou seja, Som de Boys vai ser o novo grupo aí Que ele vai entrar Ou vai ser em carreira solo Vai usar só esse sobrenome, entendeu? É... Roger mudou bastante desde a saída de TJ Ele colocou assim um abraço Não falou mais nada Várias pessoas comentaram várias coisas mesmo Que vocês podem até estar indo lá no Instagram dele Que é Roger Som de Boys Agora E está observando também, entendeu, gente? Mas a saída dele aí é garantida E hoje às 18 horas Vocês podem ir lá E assistir a entrevista completa Que ele vai dar lá no canal lá do parceiro Vou até deixar aqui na telinha aparecendo para vocês Vocês podem estar indo lá e acompanhando com mais detalhes Só estou adiantando aqui a notícia para vocês, ok? Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Roger confirmando a sua saída da banda Forro Boys Reforçando para vocês Hoje dia 18 Às 18 horas Roger vai fazer um anúncio oficial aqui no YouTube Eu gostaria muito que vocês vissem esse vídeo aí Do anúncio oficial Porque posteriormente aí Eu vou estar trazendo um vídeo mais atualizado aqui para vocês Rapaziada, uma coisa eu tenho que falar para vocês A banda Forro Boys fez parte da minha infância Quem não se lembra daquela formação de Roger, TJ Nossa, cara Era muito top Mas comente aqui embaixo O que é que vocês acham da saída de Roger da banda Forro Boys Comente que eu vou estar analisando o seu comentário E se você gostaria de obter um conteúdo extra É só me seguir lá no meu Instagram Arroba Emerson Easley Quem me segue lá Já sabe que eu tinha postado essa notícia lá com antecedência Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado E eu te espero no próximo Tamo junto Tamo junto